Você sabia que a primeira TV Vogue que eu fiz foi com você, né? Foi? Foi. Aonde? Há uns quatro anos atrás, lá no Fazenda. Tá, mas a gente fez outras, óbvio. A TV Vogue não, aquela foi a única. Eu não acredito. Então sorte, tá? Quatro anos do programa no ar. Depois de quatro anos, oi TV Vogue. Gente, mas eu assisto tanto que... É que eu sou muito bom, faço com várias pessoas legais, né, meu anjo? E eu acho que você tá melhor, viu, agora. Eu lembro você. Aceita elogios. Nossa, tá muito soltinho. Gostei. Olha, Alessandra, me elogiando. Profissional, profissional. Eu quero saber, falar em profissional, 22 anos na moda. 22 anos na moda. Me dá um compilado. Esse ano vai fazer 22 anos. A coisa mais legal que eu tive foi conhecer o mundo, tiver essa oportunidade de estar com 15 anos no Japão, sem falar língua e também criar um ciclo de amizade pelo mundo todo, assim. E morar, explorar Europa, Paris, Itália, Nova York também. E acabei em Los Angeles, né? O mundo inteiro. O mundo inteiro, né? Eu conheci o mundo pelas viagens, pelos trabalhos. Eu acho que isso é muito... foi muito legal. Conta aquela história que eu amo, sua. Não, sua, da Ana, que vocês me contam, das meninas que usavam um bip. É verdade, gente. Então, no começo, não é que nem agora, que tem o telefone que tu fica sabendo das coisas, assim, super fácil. Gente, pra começar, a gente tinha um mapinha na mão, nas ruas de São Paulo, nas ruas do Japão, que é quase, tipo assim, a gente não consegue nem ler, né? Tipo, as letras, assim, a escrita japonesa, pra achar as locações do Japão, que não tem noção. E não é que a gente tinha o telefone pra ligar pro teu buque, né? Porque o agente falando, olha, me perdi. Não, não existia telefone, a gente tinha o bip. E daí a gente, né, no apartamento de modelo, todo mundo bipava, né? A gente saia correndo, via o bip, assim, daí tinha mensagem, você tem um trabalho. E daí tinha que correr pro orelhão, ligar pro agente, falar, o que que a gente tem? Assim, era uma loucura, olha. Olha, totalmente diferente de hoje em dia. Você falou Los Angeles, você foi parar em Los Angeles, você tá morando em Los Angeles. Por que você escolheu Los Angeles? Los Angeles tem praia, tem um estilo de vida muito mais parecido com o Brasil. Eu sempre sonhei em morar na Califórnia, eu sempre... Bom, eu amo Floripa, a gente tá aqui em Floripa, minha casa no Brasil é em Floripa. Então Los Angeles é o lugar mais pertinho, assim, que eu sinto que eu consigo ter uma vida meio brazuca, assim, meio brasileira. Você também foi pro cinema, você fez um filme o ano passado, era um retrasado com o Mel Gibson. Foi, a gente filmou em 2017. Eu fiquei três meses morando em Boston, fotografei com o Mark Wahlberg, o Mel Gibson, que, meu, foi super legal, o Will Ferrell, que é incrível. Adorei, tive um conhecimento, uma experiência maravilhosa que... Você teve um papel no filme do Mel Gibson, diferente da experiência que você teve no James Bond, né? Exato. Na verdade, o meu primeiro cameo foi no James Bond, que eu apareço por um segundo na tela, né? Tipo... Você ficou muito brava. Fiquei, sabe por quê? Porque eu perdi o carnaval no Brasil. Fui pra Bahamas pra filmar o James Bond, cheguei lá, três dias de filmagem, um segundo no filme, perdi o carnaval, assim, meu, tipo, não dá, né? Você tá vendo como tudo tem hora certa, ganhou um papel num filme na hora certa. Também teve a novela aqui, né? A novela. A série brasileira Verdade e Secretas. Falaram que vai ter a dois. Ah, é? Ah, tomara. Não sei se é verdade ou não. A primeira foi maravilhosa. Agora você também tá com uma marca de maiô, biquíni, de roupa, um novo business. Como é que surgiu? Bom, a gente tá lançando agora, mas, assim, eu cresci usando biquíni, usando, tendo o maiô e o biquíni como minha segunda pele, sempre a meia praia. E nesses anos de carreira, nesses 22 anos de carreira, a maior parte do tempo eu passei de biquíni e maiô fotografando. Então, assim, eu sei todos os ângulos, eu sei todos os cortes de biquíni. E alguns anos atrás, entrei na parte do licenciamento. Tive a marca Alibay Alessandra. E ali eu aprendi o processo de criação, de confecção. E eu acho que eu sempre tive esse sonho de ter a minha própria marca. E convidei a minha amiga, a Gisele Cória, e a minha irmã, a Aline, pra fazer esse projeto que é super pessoal. É uma paixão que eu sempre tive, assim, de criar uma marca pra mulheres. Toda mulher tem sua beleza. E você tem que sempre mostrar e ser confiante também. Eu tenho dias que, às vezes, também não quero colocar um biquíni assim, mas, meu, a gente tem que se aceitar do jeito que a gente é. A vida é curta, o momento é agora. Então, assim, ó, seja feliz agora. Seja feliz com o que você tem. E eu quero mostrar isso pras mulheres. Eu quero criar essa marca. Esses biquínis têm vários cortes diferentes pra mulher se sentir linda, maravilhosa e arrasar em qualquer lugar. Como chama a marca, Ana? A marca se chama Gal Floripa, porque ela foi criada aqui, que é a Ilha da Magia. A Florianópolis é conhecida como a Ilha da Magia. E Gal significa que é um grupo de mulheres em inglês e significa, eu acho, que maré em judaico, assim. Então, tem vários significados e ainda é a sinergia do nosso nome. De Gisele, Alessandra e Aline. Então, a gente fez isso. Tem super místico. A gente ama esse negócio de lua, fases da lua, as fases da mulher. Então, tem muita coisa legal ali na marca. Você tá usando o maiô da marca? Tô usando um dos maiôs, que é dessa coleção que a gente chamou de Galactic Sun, Sol Galáctico. Então, tem várias cores lindas, tem um brilho nessa lá. E para os cortes, assim, deixam o corpo, dão um desenho no corpo lindo, super confortável. Essa aqui a gente resolveu colocar os búzios, que tem essa coisa brasileira também, sabe? Um detalhe brasileiro pra mostrar pro mundo. Maravilhoso. Boa sorte, meus maiôs. Daqui a gente faz umas sungas também. Vai ser bom, vou cobrar. Como é a tua relação com o teu ex-marido, Jamie? Uau! A gente pulou do bem pra lá. Senta aí, gente. Senta aí, pega a pipoca. Tudo tem um começo, um meio e um fim. E acabou, mas somos amigos, falamos todo dia. A gente mora em Los Angeles também. Então, ali com as crianças, estamos sempre estudando bem. Eu amo ele como família, como pessoa, como amigo. E é isso. Como é que tá o coração? Ele tá falando italiano? O coração tá batendo forte. Tá feliz. Tá feliz? Tá realizado. Isso que importa. É, tá ótimo. Vimos fotos tuas falando italiano na praia de Floripa. Tchau, amor. Tchau, amor. Você tá aprendendo italiano agora ou já sabia? Que língua que você fala? A minha, né? Português, inglês. Português, inglês. Japonês, japonês, você não aprendeu quando eu fui lá? Não, tiotomata, tiotomata, não. Nada, então? Agora italiano, francês também não? Francês, eu morei na Europa. Eu morei em Paris por um ano e meio e aprendi algumas palavras. Eu consigo, eu entendo mais do que eu falo, sabe? Mas aquelas palavras básicas que eu consigo responder, assim. Um pouquinho de espanhol, que a gente, eu tô sempre trabalhando ali na Espanha, aqui no Sul da América, e agora. É, eu tô focando no italiano, mas aí vem aqui. Obrigado, amor. Tchau.